Olá, meu nome é Gustavo, estou aqui hoje para poder falar um pouco sobre o curso do Seja o Mestre Photoshop. Bom, sobre o curso de Photoshop, o que eu posso dizer é que ele foi essencial para vários projetos que eu já fiz e que vou fazer ainda, muito bom mesmo. Ele ensina desde o básicozinho, desde recortar uma foto e fazer esse tipo de coisa, tirar o fundo, cabelo, tirar fundo difícil, fundo fácil, até coisas mais complexadas, como manipulação de foto, você colocar um castelo no meio de um gramado aleatório, é muito legal, eu adoro isso. Inclusive, eu quis esse curso de Photoshop justamente por causa dessa parte de manipulação de foto, em relação ao conteúdo em si. Muito bom, como eu estou falando, horas e horas de conteúdo. Em relação ao curso de ilustração, também muito legal. Esse é bem mais denso o conteúdo, é bem mais pauleira mesmo, você tem que se dedicar a tudo ali. Logo assim que eu comecei o curso, o cara já falou que era complicado mesmo e que não ia ser de uma hora para outra que eu ia aprender. Diferente do de Photoshop, que você assistindo a aula, você já pega tranquilo. O de ilustração não, o de ilustração você tem que ficar lá, estudando, praticando. Não é você assistir uma aula e você acha que, uh, agora você vai ilustrar. Não é assim, tá? Foi um processo, sabe? Desde aprender a mexer na mesa digitalizadora, inclusive tem aulas sobre como você aprender a mexer na mesa, até coisas complicadas, né? Você vai lá, vai começar a pintar pele, caramba. Aí eu tinha dificuldade, eu ia lá e mandava uma mensagem para o Caio, ele me respondia muito tranquilo. Inclusive, vídeos, outros vídeos que ele botava no YouTube privado, e também lá no Hotmart, ele também me mandava o link quando tinha a ver com o que eu estava aprendendo naquela hora. Então, nesse sentido também, sem palavras para agradecer essa ajuda, muito bom mesmo, tá? Em relação ao meu nível de aprendizado hoje em dia, assim, é que negócio, né? Como eu falei, eu estou há uns sete, oito meses com o curso, eu começava, parava, começava, parava, então assim, eu não sinto que eu estou no melhor estado que eu poderia estar. A cada dia eu vou aprendendo um pouquinho, aí às vezes eu dou uma desanimada, aí depois eu volto. Enfim, eu queria ter o tempo da vida inteira para poder estudar, infelizmente, por causa da faculdade e de outros problemas, eu não consigo ficar estudando o tempo que eu gostaria. E também porque eu não sou urbano, eu preciso de um tempinho para descansar, né? Enfim. Sinceramente, esse curso de ilustração é um dos mais completos que eu já vi, tá? Eu já tinha dado uma olhada em outros e eu achei esse o mais fechadinho, sabe? Ele tem mais conteúdo, mais horas de aula, mais prática, muito bom. Em relação ao professor, como eu falei, muito bom, tá? O cara saca demais, tipo, cara, antes de eu comprar esse curso, eu ficava olhando os vídeos dele há um tempinho já, eu descobri o caso no grupo do Facebook, né? Que ele postava lá, com as coisas que ele estava ensinando. E assim, o cara manja muito. E assim, não é de um dia para o outro que ele aprendeu isso tudo que ele sabe e, obviamente, não é de um dia para o outro que eu ou qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, que pretende comprar esse curso, vai aprender, né? Então, assim, é um processo, tá bom? Ou de Photoshop não, de Photoshop é mais tranquilo, você vai pegar logo de cara. Agora, o de ilustração é pauleira, tá bom? Mas de qualquer jeito, é muito bom. Se você gostar desse tipo de coisa, é muito legal. Então, assim, é muito legal.